Professor Flávio, que tem uma questão também que foi muito comentada, a questão do feminismo, uma questão de gênero. Fala pra gente sobre essa questão, professor. Sim, gênero vem sendo cobrado desde 2010, na verdade. Esse ano é muito importante a cobrança da temática do gênero na prova, principalmente pela retirada da ideologia de gênero do PNE, que foi debatida muito esse ano no início, no primeiro semestre. E a gente tinha uma expectativa bem baixa que aparecesse uma questão, qualquer que fosse ela, e aparece uma questão sobre participação feminina e mudança no cenário econômico, político e social, principalmente com movimentos sociais. E aí o texto traz, mais uma vez, um texto teórico brilhante da Simone de Beauvoir, falando sobre ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É uma condição social, uma estruturação que foi imposta, um contexto que vai sendo construído. Isso é muito interessante do ponto de vista da sociologia, porque mostra como que essa construção foi simbólica, como que desde pequenininhas as mulheres foram influenciadas a serem mulheres, como que elas receberam brinquedos diferentes dos homens, quantos meninos recebiam bonecos de articulação para brincar de luta, mulheres recebiam bonecas para amamentar, recebiam fogãozinho, vassourinha, assim vai. Há uma preparação para o mundo social desde pequeno até no aspecto lúdico. Isso é muito legal de evidenciar e ela traz a sua obra em 1960 falando, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce homem, torna-se homem. A gente aprende aí esse convívio, esse símbolo social. É o atual, né?